Começando a comparação, o Samsung Galaxy J8 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A5 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,6 cm de altura, 7,1 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o J8 tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Já na parte da frente do A5, temos o display de 5,2 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do J8, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A5 traz somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J8 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A5 usa Android 6.0 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.500, o J8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A5 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A5 são o design uniforme com vidro traseiro de alta resistência e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!